Instagram e depressão, um tema caríssimo aos adolescentes, também aos jovens e adultos, mas mais essa parcela da população que já nasceu nessa geração da tecnologia e que sofre com isso. Convido os amigos a lerem em meu blog uma matéria muito interessante sobre esse problema da relação entre Instagram, ansiedade e depressão. Clique na descrição dessa postagem. Até mais!